A Copel informa, aviso de desligamento programado. A Copel comunica que para efetuar serviços de manutenção, reforma, extensão ou melhoria da rede, estará interrompendo o fornecimento de energia elétrica no dia 23 de julho, quarta-feira, das 13 às 18 horas, na área rural do município de Tijucas do Sul. Estrada São João do Piraí, RB2, todo dia, alegria e felicidade. Esta é a RB2 AM, 1430 KHz. Uma emissora da Fundação Redentorista Vitor Coelho de Almeida. RB2, a rádio que toca com você. Curitiba, Paraná.